Bom dia, ótima quarta-feira a todos nós na paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando somos avisados antecipadamente de um temporal ou de qualquer outro tipo de problemas, nós nos precavemos e agimos de forma correta para evitar ao máximo os danos que esta tempestade ou problema venha a afetar. Da mesma forma, Cristo nos alerta e nos mostra quais são os sinais, porém o dia e a hora somente Deus Pai é quem sabe. Mas Cristo nos manda vigiar-nos e ficarmos em alerta, pois a qualquer momento o Senhor do Universo pode retornar. Por isso estejamos preparados para quando Ele voltar, nos encontrar prontos e preparados, sem estar dormindo no tempo da vida mundana. Que em todo o tempo estejamos acordados para viver uma vida em Cristo Jesus. As sementes plantadas em nossos corações brotarão e gerarão frutos bons e também ruins. As sementes são lançadas por palavras, olhares e ações. As sementes da bondade, alegria, compaixão geram frutos de amor. Em contrapartida, as sementes da mágoa, do ódio, da raiva, da ira e da discórdia, geram frutos de amargura, os quais nos privam de receber a graça de Deus. A liberação do perdão impede as sementes ruins de criarem raízes em nossos corações. Para isso Cristo nos capacita a perdoarmos as pessoas que nos feriram, de maneira consciente ou inconsciente. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Deus no comando, permanente e eternamente. Amém. Abraços.